Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. É muito bom, muito, muito bom estar na casa de Deus, onde a gente pode estar abrindo o nosso coração, louvando a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, ouvindo testemunho dos milagres que Deus opera na vida das pessoas, podendo lembrar dos nossos, aquele que Deus fez na nossa vida, aqueles milagres que a gente esquece, e ouvir o testemunho a gente relembra e aumenta a nossa força, fortalece a nossa fé, é muito bom. Você também que está nos ouvindo, com certeza está sendo abençoado, apesar de não estar aqui, não estar ligado aí na comunidade da Vila Olímpia. A comunidade da Vila Olímpia está com uma programação especial. É uma programação onde a gente está iniciando o segundo tema, na verdade, porque a gente já se iniciou, iniciou esse ano, o primeiro tema que foi Deus e eu, 2015, né? 2015, Deus e eu, iniciou com essa reflexão. E agora a gente está trazendo uma nova reflexão, Viva com o Propósito. Já que você refletiu que você, em 2015, está querendo ter uma relação mais próxima com Deus, está mais próximo de Deus, e a gente ouviu aqui no sermão, o último sermão que foi feito sobre essa série, que a gente deveria diminuir o nosso eu, para que a gente se aproximasse mais de Deus, ao ponto de a gente poder falar como Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós estaremos agora, quatro sábados, sete sábados seguidos, nós vamos estar com essa série, várias palestras, onde vamos estar conversando, refletindo, e ao mesmo tempo que nós estamos refletindo, nós queremos ouvir de vocês, como é que é que está acontecendo na vida de vocês? Nós vamos estar alimentando vocês também, o site vai passar, vai estar passando mensagens, vocês vão estar sendo agora alimentados com um papel, vão ser passados agora, Fábio, uma papeleta, onde você vai estar escrevendo o seu nome, seu telefone, o whatsapp, o seu sms, seu endereço de e-mail, o objetivo é esse, se você quer participar desse projeto, então a igreja está desafiando cada um de vocês durante 40 dias, rever qual é o seu propósito de vida? Nesses 40 dias, nessas sete semanas, nós vamos estar falando aqui sobre propósito. E aí a gente está desafiando, temos o pequeno grupo da vila de quarta-feira, vamos estar orando aqui nesse pequeno grupo, mas você também, na sua casa já é um pequeno grupo, você também vai estar orando. Com qual objetivo? Qual é o projeto de Deus para a sua vida em 2015? Deus tem um projeto na sua vida? Deus tem um propósito na sua vida ou não? Com certeza Deus tem. Então você vai estar orando por isso, meditando, lendo a palavra, você vai estar recebendo textos reflexivos, se você quiser, ou pelo sms, pelo e-mail, whatsapp, você vai estar recebendo, o mail você vai estar colocando aí. Se você também quiser colocar aí que você quer receber oração, que orem por você, é só colocar, quero que orem por mim. Mas a ideia é levar a igreja a estar nesses 40 dias, orando, meditando, refletindo sobre esse tema. Se vocês viram, existe uma sinergia aqui na igreja. O tempo inteiro, desde a escola sabatina, ao Chega Mais, ao Louvor, está se falando nesse tema, vai se falar o tempo inteiro nesse tema. Vocês vão estar preenchendo, vão ter um momento para preencher, e esse preenchimento é porque você está dizendo que você quer entrar nesse desafio 40 dias. A igreja está entrando no desafio de 10 dias de oração, né? E a gente está aumentando esses 10 dias de oração para mais 30, então nós vamos estar 40 dias de oração, onde você vai estar orando. Cada semana aqui você vai receber um tema, você vai refletir sobre esse tema, meditar sobre esse tema, sobre o propósito de Deus na sua vida. Qual é o propósito de Deus? E a grande pergunta, né? Aí tem um e-mail na tela. Você pode estar mandando perguntas, sugestões, reflexões, testemunhando. A ideia é que nessas sete palestras seja uma coisa bem interativa, que vocês também participem. Vocês vão estar falando como é que está sendo esse momento na vida de vocês de parar esses 40 dias, orar, meditar. E você vai estar também falando sobre o material que você está recebendo. Você vai receber um material reflexivo sobre esse tema. O tema de hoje é Para que eu existo? Para que você existe? Já parou para pensar nisso? Para que você existe? Algumas pessoas vivem essa crise existencial. A gente diz que hoje tem uma crise existencial muito forte no planeta. As pessoas estão parando para se perguntar por que eu existo. Até os ateus estão refletindo, parando e dizendo, por que eu existo? Existe um movimento hoje muito forte de trabalhar a volta da espiritualidade. E quem está, uma das pessoas, um dos grupos que estão comandando esse movimento, de que a humanidade se preocupe com a espiritualidade, são os ateus. Os ateus, os intelectuais ateus, estão fortemente trabalhando para que a humanidade se preocupe com a espiritualidade. Um pequeno detalhe. Uma espiritualidade sem religião. Sem religião. Não preciso para explicar para que eu existo da religião. Eles acham que precisam dessa resposta. Então, uma das definições da espiritualidade é essa. Sua busca pessoal pelo sentido da vida, pelo propósito da vida. E olha que interessante. Até os ateus estão buscando essa resposta. E se você pegar alguns quadros patológicos na psicologia, você descobre que algumas patologias têm como sintomas exatamente isso. A pessoa perde o propósito da vida. Ela perde o sentido da vida. Depressão, por exemplo. Quando a pessoa está num quadro grave de depressão, o sentido da vida, o propósito da vida se perde. E parece que a gente está entrando num período forte. A depressão tende a ser a segunda maior doença nesse planeta. Então, o sentido da vida, o propósito da vida, parece que há algo que está aí. E quanto mais a gente fala de alguma coisa, não se esqueça disso. Quando a gente fala de alguma coisa e fala muito de alguma coisa, é porque essa coisa está faltando. Porque se você está presente com essa coisa, você não precisa falar dela. E como a gente falta o sentido da vida, o propósito, nós vamos falar sobre isso durante sete semanas. Para preencher esse sentido. Preencher esse sentido. Então, todos que já preencheram, podem estar devolvendo. E a partir daí a gente vai entrar nessa reflexão. Se vocês querem acompanhar, o texto que nós vamos trabalhar é o texto que está aqui em Colossenses 1,16. E nesse texto, a palavra de Deus, Paulo, traz uma informação extremamente importante para a gente saber para que você existe, para que eu existo. Se você, de repente, acordou com essa interrogação, esse é o momento. E Paulo fala o seguinte, porque nele foram criadas todas as coisas, nele quem? Deus. Paulo afirma que em Deus, todas as coisas foram criadas. Nos céus e na terra. Não só aqui. No universo. Ele amplia, né? As visíveis e as invisíveis. Aquilo que você enxerga e aquilo que você não enxerga. Tem um universo paralelo acontecendo nesse planeta que você não enxerga. Você não vê. Mas que Deus criou. Tem um universo que a gente não enxerga também, que está acontecendo lá no universo, nos outros céus, que a gente não tem informação, não sabe, não vê. E é o mundo invisível. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, o que for, foi Deus que criou. Tudo o que você vê, foi Deus que criou. Tudo foi criado por Ele. E para Ele. Então Deus está dizendo assim, você foi criado por mim. E para mim. Então perceba isso aqui. O que quer dizer para mim? Deus está dizendo, você foi criado para mim. Para alguma coisa. Então eu fui criado para Deus. A gente viu aqui um momento do dízimo. Aquela que tudo tem uma utilidade. Um relógio foi criado para o que mesmo? Para que serve um relógio? Hã? Para as horas. Para te informar que horas são. Se você precisa saber as horas, foi criada uma ferramenta para te dar exatamente isso. E aí a gente vai trabalhar em cima dessas ferramentas e vai fazer uma pergunta para você. Para que serve o garfo, pessoal? O garfo. Você já parou para perceber? Essa é uma reflexão filosófica. Você olhar para o seu garfo hoje, daqui a pouco, e falar, nossa, para que esse negócio existe? Para que o garfo existe? Para o quê? Para, se você quiser fazer o uso da alimentação na nossa cultura, você precisa usar essa ferramenta. Essa ferramenta facilita na hora que você vai se alimentar. Para que serve o garfo? Para facilitar a alimentação. Você quer alimentar? Nós precisamos nos alimentar. Daqui a pouco todo mundo vai se alimentar. E tem que ter algo para isso. Então foi criado um elemento para isso. A gente tem aí um outro elemento junto, que é a colher também, a faca. E se a gente for ver, tudo tem um para quê. Para que serve algo? Isso é extremamente importante. Para que serve as coisas? O propósito de para que serve. E em cima disso, veja bem, se a gente está olhando, tudo serve para alguma coisa. E olha a palavra que a gente usa. A gente está usando a palavra serve. Serve vem de servir. De servo. O garfo está sendo servo daquele que usa o garfo. O relógio está sendo servo de quem está precisando da hora. Você tem um relógio que é seu servo. Ele te informa a todo momento, a sua disposição, a hora que você precisa. Então perceba essa palavra. Mas a gente vai aprofundar esse conceito. E eu vou trazer agora para você refletir. Acho que vai. Nós vamos trabalhar com agora não a palavra propósito, mas a palavra meta e objetivo. Quando a gente trabalha esse conceito de coach, a gente sempre trabalha com esse conceito de objetivo, meta, essas coisas todas. Então vamos entender essa palavra meta. Para que serve meta? O que é uma meta, pessoal? São etapas para você chegar no seu objetivo. Então você divide. Eu preciso ter um objetivo. Então a meta tem a ver com o meu objetivo. Eu desenvolvo etapas, trabalho com etapas, e essas etapas têm que ter características, têm que ter prazo, têm que ter data. Não tem meta sem data, sem prazo. Tem gente que quer colocar uma meta de emagrecer, sem prazo, sem data. Isso não é meta. Meta tem que ter parâmetros. Então a meta é bem clara nisso. Ela tem que ter números. E são etapas que você precisa desenvolver. Números. Então eu quero emagrecer quantos quilos? Ah, não sei. Então não tem meta. Não é meta? Quero emagrecer três quilos. Isso é uma meta. E aí eu vou desenvolver as etapas para isso. Para isso eu preciso fazer determinadas coisas. Então eu vou trabalhar com números. Perceba, a sua meta está atrelada ao quê? Ao seu objetivo. Agora vamos ver o que é objetivo. Objetivo também são etapas. Para você chegar em uma finalidade maior. Então o objetivo deve remeter você para o propósito X. Interessante. Então eu tenho uma meta, são etapas para chegar no meu objetivo. E eu tenho um objetivo que faz eu chegar aonde? No meu propósito. Propósito. E o propósito? O que tem a ver o propósito? O propósito a gente viu aqui que tem a ver com o quê? Tem a ver com o servir, né? Todo propósito serve a alguma coisa. Então propósito tem a ver com servir. Agora pensa mais um pouquinho. Se a gente for refletir essa ideia, propósito tem a ver com servir. Vamos lá. Você colocou como objetivo nesse ano de 2015. Olha o objetivo. Para você entender. Praticamente o conceito. Objetivo. Eu quero ter uma saúde melhor. Quem colocou esse objetivo em 2015 aqui? Quero ter uma saúde melhor. Beleza. Você tem que colocar, então, a partir daí, as metas para isso. Aí eu, como meta, vou beber água, pelo menos oito copos de água por dia. Porque isso melhora a minha saúde. Como meta, eu vou fazer exercício. Quantos exercícios vou fazer? Em quanto tempo? Olha a meta. Eu vou correr três vezes por dia, durante meia hora, uma hora. É a meta. Tudo isso que eu estou fazendo. Eu estou tomando oito copos de água por dia, meta. Estou correndo três vezes por semana, meia hora, minha meta, para alcançar que objetivo? Qual foi o objetivo mesmo? Melhorar a minha saúde. Agora a pergunta que fica. Você quer melhorar a sua saúde por quê? Para quê? Esse é o propósito. Para que você quer melhorar a sua saúde? Para ser uma pessoa melhor. Isso não é propósito. Para que você quer melhorar a sua saúde? Alguém ali levantou, ali, eu não sei quem. Para que você quer melhorar a sua saúde? Hã? Para não ficar doente. Isso não é propósito. Está vendo esse conceito? A gente precisa melhorar esse conceito. Pessoal, se propósito tem a ver com servir, e não é a você que você serve, é servir o outro. Quando você trabalha com o objetivo sem propósito, um objetivo sem propósito, você serve a quem? A você mesmo. Todo objetivo que você tem na vida sem propósito, você está servindo quem? Você mesmo, só e somente só. Se eu tiver uma vida, e a gente trabalha muito isso, quem trabalha aí na área de empresa sabe muito isso, as coisas são muito trabalhadas em cima de objetivo. Se eu tenho um objetivo, mas eu não tenho um propósito, eu crio uma sociedade de que tipo? Está preocupada só com o quê? Hã? Só com fins lucrativos, só comigo mesmo. E isso é importante. Então vamos melhorar a coisa. Você tem lá uma dúvida. Pode ser que você tenha uma dúvida aqui, não sei qual é a faculdade que eu vou. Estou pensando se eu faço direito, se eu faço medicina, se eu vou fazer administração. Alguém tem essa dúvida aqui? Tem? Tem? Tem essa dúvida? Você entendeu? Essa é uma dúvida. Aí eu vou definir o meu objetivo. Para eu definir o meu objetivo, eu posso traçar, por exemplo, metas. Eu vou fazer um trabalho de orientação vocacional, ou um trabalho de coach, para tentar clarear qual é a carreira que eu devo ter. Olha, são metas. Eu preciso traçar prazo para isso, quanto vai custar isso, com quem vai ser isso. Não tem parâmetros, tem uma meta. Aí eu chego lá e eu consigo alcançar o meu objetivo. Qual era o meu objetivo? Eu descobri qual era a faculdade que eu vou fazer. Aí eu descubro que eu vou fazer medicina. Aí quando eu descubro que eu vou fazer medicina, eu tenho o meu objetivo claro. Aí eu pergunto pra você, e qual é o propósito de fazer medicina? Você pergunta nesse país, qual é o propósito de alguém se formar? Qual é o objetivo de se formar e ter uma faculdade? Qual é o objetivo, o propósito? Ele diz o quê? Ganhar dinheiro. Vocês entenderam, então. E ganhar dinheiro é propósito? Ganhar dinheiro não é propósito. Ganhar dinheiro é objetivo. Aí você quer ganhar dinheiro. Tudo bem, não tem problema nenhum ter esse objetivo de ganhar dinheiro. Você só tem que responder uma outra pergunta. Tu quer ganhar dinheiro pra quê? Pra que você quer ganhar dinheiro? Esse é o propósito. Já fez essa pergunta? Porque tem muitas... Ah, Augusto, porque eu quero pagar minhas contas. Isso não é propósito. Esse é o objetivo. Porque quando você está falando de propósito, você está falando de servir o outro. Teoricamente, num planeta mais saudável, quando as pessoas se formam, elas deveriam ter o propósito de devolver pra sociedade o que ela recebeu. Aí ela vai prestar um serviço de qualidade pra sociedade, cuidar da sociedade. Vai servir a sociedade. Olha que maravilha. Isso é um planeta mais saudável, né? A gente tem na... Aqui perto, né? A gente fez... Vou nem falar na Europa, vou falar que é Argentina. Argentina, praticamente, se você faz a sua faculdade lá, o governo obriga você a ter propósito. Porque ela sabe que você não tem. Você só está preocupado com o seu objetivo. Aí o governo da Argentina diz o seguinte. Todo estudante que se forma vai ter que passar um ano prestando serviço à comunidade. Devia ser praticado no Brasil, né? O cara vai pra uma USP, pago pelo quem? Quem paga a USP mesmo? Quem paga a USP? Quem? Os impostos. A sociedade. Aí ele sai da USP, ele vai montar um consultório rico, cheio, né? E ele não presta serviço para a comunidade. Ele está prestando serviço para ele mesmo. Então a gente está criando pessoas simplesmente para terem objetivos na vida. Pensando só em si mesmo. Então quando você tem objetivo que só pensa em você mesmo, você não tem propósito na vida. Mas tu tem objetivo. Tem um cara feliz, pelo menos tem objetivo. Mas falta o que na sua vida? Propósito. Então eu encontro pessoas que têm dinheiro, que estão lá no consultório, que conseguiram uma carreira de sucesso, que estão lá no consultório. Mas por que essas pessoas que têm dinheiro? A gente diz que ter dinheiro seria um grande objetivo na vida. Ter uma boa carreira, ter sucesso profissional também é um grande objetivo. E a gente incentiva até os nossos filhos. Filho, não escolhe essa profissão não, porque essa profissão não dá dinheiro. Escolhe aquela que dá dinheiro. E o cara consegue então, segue esse conselho do pai e da mãe, vai fazer aquela profissão que dá dinheiro, ele ganha dinheiro, fica com dinheiro, tem uma bela casa. Mas aí ele está lá no meu consultório perguntando para mim, Augusto, qual é o propósito de tudo isso? Eu estou mal. Eu não consigo ver propósito nisso. A minha vida não tem sentido. E eu fico me perguntando por quê? Porque eu tenho tudo. E tem outros, que não é o homem, é a mulher. E estão casados. E a mulher está depressiva, e o esposo se sente mal, e fala, Augusto, mas ela não tem motivo para estar sem mal, sem ânimo, sem propósito, sem garra para viver. Ela tem que ter objetivo, Augusto. A gente tem que dar um objetivo, vamos mandar ela fazer tal coisa. Eu falei, não, corta isso. O que tem que pensar é em propósito. Ela não tem propósito. O objetivo, ela está cheia de objetivos. Ela conseguiu todos os objetivos dela. Ela é uma pessoa de sucesso. Então, o problema não é o objetivo. E a gente fica entupindo as pessoas de objetivo. Colocando o objetivo na frente das pessoas, para distrair as pessoas, para as pessoas, de uma certa forma, se ocuparem dos objetivos, mas elas conseguem alcançar o objetivo e o vazio está lá. Porque falta o propósito. Para que tudo isso? Para que serve tudo isso? Então, a gente já está aprofundando. Quando a gente for falar em propósito, quando você está querendo casar, é um objetivo. Quantos estão querendo casar aqui, pessoal? Vamos ver. Tem ninguém querendo casar? Tem gente querendo casar? É um grande objetivo. Está de parabéns. Mas a pergunta que você tem que fazer, quando você escolher alguém para casar, faça essa pergunta para ele também. Qual é o propósito que você quer casar? Ele vai responder, para que você me faça feliz. Aí você manda ele embora. O propósito sempre é servir o outro. Ok? Propósito é quando eu tenho um propósito de servir a minha esposa. O meu propósito é servir a minha esposa. É fazer ela feliz. Esse é o propósito. Eu resolvi, escolhi, fazer uma pessoa, porque não dá para estar com todo mundo. Aí eu escolhi uma pessoa. Essa pessoa, eu vou dedicar o meu tempo, o meu amor, o meu carinho, para fazer ela feliz. Ela crescer. Ela se desenvolver. Ela brilhar. Num planeta saudável, os casamentos são assim. Ok? Mas quando a gente casa só para ter um objetivo, não é preciso casar, né, cara? Passando a idade, eu estou ficando velho. Tem que casar. Esse negócio vai ficar pressão danada. Todo mundo pressionando para eu casar. Vai ficar mal. Tem que casar. Vamos casar. Mas qual é o propósito? Tem que casar, Luiz. Acabou. Deus falou que tem que casar. Mas qual é o propósito? Isso é importante. Aí você tem uma outra questão. Olha que questão bonita. Ser mãe. Cadê as mulheres aqui? Esse. Mas quem já está aqui? Que está nesse período? Esperando. Cadê? Cadê a esposa do Humberto? Está aí? Ela está aí? Olha, você quer ser mãe. É um grande objetivo ser mãe. Não é um grande objetivo ser mãe. Agora você quer ser mãe com que propósito? Sabe por que a gente tem problemas hoje? A gente tem problemas assim, como aconteceu recentemente, um bebê, uma criança, morreu dentro de um carro. Porque os pais saíram para trabalhar e esqueceram a criança no carro. Estava com pressa. Tem uns que vão passear na noitada e deixam a criança no carro. Porque ela simplesmente quer ter esse objetivo. É um objetivo de ter um filho. Maravilha. Você tem um objetivo. Mas quando você tem um objetivo e não tem propósito, acontecem essas coisas. Porque qual é o propósito de ser mãe? E quando você descobre que o propósito de ser mãe é servir aquela criança, servir significa que você vai ter que ficar sem dormir. Você vai ter que talvez até sacrificar o seu projeto. profissional. Não, Augusto, não posso. Então eu não quero ser mãe. Você até pode ser mãe, mas sem propósito. Só o objetivo de ser mãe. Mas se você quer ser mãe com, de fato, propósito, e o propósito é servir, aí você vai, de fato, querer abrir mão de algumas coisas para servir aquele ser humano. E quem é mãe sabe disso. Quem é mãe e tem esse propósito. Isso é extremamente importante. Aí a gente vai crescendo e faz uma pergunta. Vem todo mundo apontando ali para você. A pergunta é, e aí, pessoal, qual é o seu objetivo para 2005? Já parou, agora traz a volta. Todos os objetivos que você traçou para 2015. E aí você só vai fazer a pergunta seguinte, é com propósito? Tem propósito o objetivo que você traçou para 2015? Talvez você esteja descobrindo que o seu objetivo para 2015 é só objetivo. Ele não tem propósito. E se o seu objetivo de 2015 é sem propósito, é um grande objetivo, mas é sem propósito. Saiba que é isso que você está treinando em você. Você está trazendo tudo para você. Você está sendo o centro de tudo. E quando você começa a ser o centro de tudo, e se a gente tem um planeta, um país, com pessoas assim, imagina, um monte de gente só centrada nela, como é que é viver nesse país, nesse planeta? Como é que é? Hã? É solitário. É cada um preocupado consigo mesmo, só com seus objetivos, que se dane um outro. É cada um nervoso porque ele tem o objetivo de chegar no horário, alguém está atrasando ele, ele buzina, passa por cima. Se alguém vai atravessar o sinal, ele está tão preocupado com ele que ele tem que chegar no horário, que tem uma pessoa, uma senhora querendo atravessar, ele passa por cima da senhora, se for o caso. Porque ele está pensando só nele. Você entende? É uma sociedade extremamente doentia, você não acha? Onde eu só estou com objetivos comigo mesmo, quando o seu objetivo é sem propósito, a gente se torna assim, extremamente egocêntrico, extremamente egoísta. E a gente está vivendo um período onde as pessoas têm tremendos objetivos, mas sem propósito nenhum. E volto a insistir, quando você usar essa palavra propósito, a palavra propósito, ela está atrelada sempre ao sentido de servir algo. Para quê? Quando a gente fala propósito, qual é o propósito de um garfo? Para servir algo. Propósito de um relógio, para servir algo. Então a palavra propósito sempre tem que ter a utilidade, servir. Quando a gente usa a palavra utilidade, ou seja, o quanto eu sou útil para o outro. Então a gente está tendo uma crise de que as pessoas, apesar de alcançarem seus objetivos, elas se sentem inúteis. Tem até uma música que diz que todos nós somos o quê? Inúteis. Quando diz assim, todos nós somos inúteis, ele está dizendo o seguinte, todos nós não temos propósitos. Cada um com um objetivo, mas não temos propósitos. E uma vida sem propósito, é isso que a gente está iniciando essa reflexão. Para que você pare essas sete semanas e comece a refletir se vale a pena ir atrás de um objetivo, mas que não tem propósito. E o propósito sempre é servir. Qual é o sentido do seu objetivo, se não tem sentido? E aí a gente trouxe algumas pessoas para você de peso. É uma pessoa de peso, Maria Tereza. E ela diz o seguinte, a raiz de todos os males é o quê? A raiz de todos os males, traduzindo, é você não ter propósito. Se você refletiu e viu que a maioria dos seus objetivos não tem propósito, esse é a raiz de todos os males. Aí a gente vai trazer um outro também, esse é um teólogo. Ele morreu em 2014. Mas ele fala uma coisa forte, apesar de ele não estar vivo. Mas ele fala o seguinte, a maior tragédia na vida não é a morte. É uma vida sem propósito. Não adianta eu ganhar dinheiro se meu dinheiro não tem propósito. E o propósito é para servir. Não adianta eu me formar em advogado, em médico, psicólogo, se não tem propósito isso. Se o único propósito é você mesmo. Legal, porque agora eu vou ganhar dinheiro, vou comprar uma casa, vou comprar um carro. Vou poder fazer coisas para mim. Você vai fazer tudo isso. Mas ao final você vai chegar num vazio muito grande. Porque não tem propósito. A sua existência não serve para nada. Não serve para nada. Quando a gente diz assim que a sua existência não serve para nada, significa que não tem propósito. Quando você... Essas reuniões de inventores, Inventores, já foi algumas reuniões de inventores? É legal, o professor Pardal, sabe aquele que inventa? Tem algumas invenções que não tem propósito. Ou seja, não serve para nada. Então não adianta. Ela não sai do papel, porque ela não tem um propósito, não tem uma utilidade. Elas são descartadas, eliminadas. Quando uma vida não tem propósito, ela começa a perder sentido. Ela mesmo vai sendo eliminada, descartada. Algumas pessoas chegam a se matar por causa disso. Porque elas chegam à conclusão de que não tem sentido. A própria vida começa a dizer, filho, sem propósito não adianta. Sem propósito não adianta. Você está cheia de grana, cheia de coisa, mas sem propósito, filho, você não vive. Você está morrendo, não tem sentido. E você encontra isso no consultório. Pessoas que têm coisas, mas não têm o propósito. Não tem sentido. Alguma vez um paciente falou para mim, Augusto, a sensação que eu tenho é que eu não faço diferença na vida de ninguém. Se eu morrer ou não morrer, ninguém vai sentir a diferença. Olha que coisa triste. Ou seja, se você toma consciência de que a sua existência não faz diferença para o outro, isso é muito pobre. É isso que ele está dizendo. Essa é a maior tragédia. Não é o fato de você perder alguém que é uma tragédia. É o fato de você tomar consciência. Mas e aí? Qual é a importância que eu tenho para o outro? Significado para o outro? A minha vida não tem significado nenhum. Eu não sou importante para ninguém. Eu não faço diferença na vida de ninguém, Augusto. A pessoa está numa crise desesperada. Olha que absurdo. Você até pode estar casado, ter feito a faculdade, mas você fez diferença. Você serve a alguém. Você usa o conhecimento que você tem para servir. Você usa o dinheiro que você tem para servir o outro. Aí você vai ver que você vai fazer diferença na vida. As pessoas vão dizer, essa pessoa faz diferença na vida. Essa pessoa aqui fez diferença na vida. A sociedade reconheceu ela como alguém que fez diferença na vida. Foi homenageada. Por quê? Porque ela fez diferença na vida. E aí a gente pega mais uma aqui para refletir. Esse fez diferença na vida das pessoas? Fez? Fez. E ele diz o seguinte. Quem não vive para servir... O que é que tem aí? Quem não... vive para servir... Ele está dizendo o seguinte. Se em 2015, os seus objetivos não têm propósito, não serve para você viver 2015. Não tem sentido viver 2015 com todos esses seus objetivos. Você vai viver mais um ano vazio. Você vai alcançar todos os seus objetivos. Mas ao final do ano, vai ter um vazio. Não vai valer a pena ter vivido 2015. Porque ele vai ser vazio. E as pessoas estão no vazio. E a gente precisa sair desse vazio. Há uma necessidade muito grande. Ele está dizendo que se a gente não ter propósito na vida, não vale a pena viver. E isso é tão real. É tão real que as pessoas que conseguem entrar em contato com o vazio, se matam. Porque elas chegam a essa conclusão. Augusto, não tem razão de eu viver. Eu quero morrer. Ela está certa. Quando ela fala isso. E não adianta dizer para ela, não, viver é bom. Como viver é bom? Como é que eu posso falar para um paciente meu que viver é bom? Se ele está dizendo para mim que ele não consegue ver sentido na vida. Ou seja, a vida dele não serve para nada. E eu vou dizer para ele, não filho, a vida é boa. Como a vida é boa? Essa é a pior desgraça que pode acontecer no ser humano. Alguém que não serve para nada. Ele está vivendo numa tragédia, numa crise tremenda. E eu vou dizer para ele, não, que isso, a vida é boa, deixa disso. Não. Ele está falando uma verdade. Uma verdade. E ele está experimentando na carne esta verdade. O quanto é ruim viver uma vida sem sentido. Sem servir para nada. O que a gente tem que ajudar essa pessoa é ela a fazer o quê? Encontrar o quê, pessoal? Um propósito. E não, vamos dar um objetivo para ela. Olha, será que você está assim? Vamos dar um objetivo para você. Faz uma coisa aí, vai lá, faz uma coisa, faz uma natação. Você vai animar mais. Ou então é o seguinte, olha, vou dar um objetivo para você. Você tem que correr todo dia de manhã cedo. Isso vai dar um ânimo para você. Esse é o objetivo. Qual é o propósito de fazer natação? Qual é o propósito de correr para aquela pessoa? É mais um objetivo. Ela corre e fala, Augusto, eu corri, não adiantou nada. Fica pior ainda. Não, mas o que ela gosta de fazer? Não, ela gosta de cozinhar. Então faz para ela cozinhar. Mas ela vai fazer bolo, cozinhar. Ela vai se divertir em fazer um bolo. Mas para que fazer bolo? Para que cozinhar? Qual é o propósito disso? Tem propósito? Não. Então não vai fazer efeito nenhum na vida dessa pessoa. Não é remédio nenhum para essa pessoa. Então não adianta jogar o objetivo. E a gente está com essa mania. A gente joga o objetivo para os outros, achando que isso vai salvar as pessoas. Vai dar ânimo para as pessoas. E é fogo de palha só. O que dá sentido é propósito. Qual é o propósito da sua vida? E aí, o que é servir, pessoal? O que é que vocês acham? Estamos finalizando. É só uma introdução de tudo que a gente vai ouvir aqui durante a semana, durante os sábados. O que é servir? Servir alguém. A gente não gosta muito desse negócio de servir, porque está vendo lá quem é que serve, pessoal? É um empregado. Servir está ligado à coisa de empregado. Empregado a gente não valoriza. A gente valoriza quem é o dono do negócio, né? Quem são os empreendedores. Nossa! A gente só quer formar empreendedor nesse país. Tem que formar empreendedor. Serviço? Ninguém. Mas peraí. É importante ter empreendedor. Mas é importante que empreendedor aprenda primeiro o quê? Servir. Servir tem a ver com isso? É algo que não é muito... A gente diz, por exemplo, uma coisa que tem a ver com servir. Educação de filho. A gente diz que quem tem que cuidar de filho? Criança pequenininha. Quem tem que cuidar desse negócio? Dar trabalho, ficar servindo. Quem é mesmo? Mulher. Não é? A gente diz, deixa para mulher. É mulher que tem que cuidar de filho. E a gente faz isso de uma maneira preconceituosa, porque isso é coisa de terceira categoria. Não é uma atividade nobre. É uma atividade minha. Fica lá, fica com o seu filho. Cuida dele aí, porque eu estou aqui, estou cuidando de coisas importantes, nobres. Então, percebeu? Servir não é uma coisa bem vista. Ter propósito não é uma coisa bem vista. A gente está remando contra a correnteza. O que é legal é não servir, é ter objetivo. Sem propósito. O que é propósito, pessoal? O que é servir? Servir é o quê? O que é servir? Um relógio está servindo, ele está sendo útil para o outro. Um relógio está servindo, por que ele serve? Eu tenho uma necessidade. Eu preciso chegar num horário. Eu preciso acabar a palestra num outro horário. Eu preciso cumprir as regras. Eu quero ser um cidadão respeitado. Então, o relógio me ajuda. Ele está suprindo uma necessidade minha. Servir é quando você supri necessidades do outro. Quando eu estou suprindo necessidades do outro. Isso é servir. Agora, veja bem. O campo para a gente estagiar é pequeno ou é grande? Imenso. Porque o que não falta é o que nesse planeta? Pessoas necessitadas. As pessoas estão necessitadas nesse planeta. Servir é suprir a necessidade do outro. Aí você tem um outro que está doente, caído no chão, porque foi assaltado, machucado. Está lá ferido. E eu sou até um membro da igreja, um ancião da igreja. Passo por aquela pessoa e falo, eu não posso servi-lo porque eu tenho que ir lá pregar. E eu estou atrasado. Se eu for mexer naquele cara, eu vou me ensanguentar todo, vou me melar todo. Como é que eu vou chegar na igreja todo melado de sangue para pregar? Eu estou servindo a quem nesse momento? A ele ou a mim? A mim mesmo. E aí, Jesus mostra uma pessoa que vem, chamada da cidade de Samaria, um samaritano. Samaritano, ele olha a pessoa necessitada. Ele tem um espírito de servidão. Quem tem um espírito de servidão sabe do que eu estou falando. Ele não resiste. Ele para tudo que ele tem que fazer e vai ajudar aquela pessoa. Pega aquela pessoa, vê que está necessitada, leva no hotel, manda chamar o médico. Ela está sem dinheiro, ela está sem dinheiro. Ela necessita de dinheiro para ser cuidada. E ele deixa o dinheiro. Tem que ver que meu dinheiro serve para alguma coisa? Aquele dinheiro daquele cara serve para alguma coisa. Eu não sei se o seu dinheiro serve para alguma coisa, mas daquele cara serve para alguma coisa. Porque se o seu dinheiro só serve para você, esse dinheiro não serve. O verdadeiro dinheiro que serve é que ele é capaz de servir também o outro. Somente a você ele não serve. Não que ele não tenha que servir a você. Mas se ele só serve a você, ele não tem sentido. E ele vai lá e cuida, porque ele é um servidor. Ele não quer saber se aquele cara é pobre, se é adventista, se é espírita, se tem recurso ou não, se tomou banho ou não. Ele não quer saber disso. Se é homem, se é mulher. Ele não quer saber. Porque na mente dele, ele tem uma coisa forte. Ele quer servir, porque ele tem um propósito. Ele sabe, ele dedicou a vida dele, os recursos que ele tem, a inteligência dele, o dinheiro que ele tem, é para servir. Então, ele consegue fazer isso em tudo o que ele faz. Recentemente, eu estava conversando com um paciente, médico, e ele conversando sobre o local de trabalho do médico. Esses trabalhos que estão do governo. Sabe que trabalha no governo? No posto do Estado. E a pessoa dizendo para mim assim, olha Augusto, as pessoas estão lá, os médicos estão lá assim, eles se reúnem para ver o como pode fazer para não trabalhar. A estratégia é essa. E eles reclamam o seguinte, eu ganho pouco. Como eu ganho pouco, eu posso não trabalhar também. E aí eu faço o que eu quero. Aí eu vou passear, vou ir, vou no médico, vou não sei o quê. Então, a estratégia dos médicos é enrolar para não trabalhar. Porque ganham pouco. Eles estão com o objetivo, querem ganhar mais. E qual é a forma de ganhar mais? Trabalhar menos. Já que me pagam pouco, eu ganho menos, vou trabalhar em outro lugar, faço. Esse é o objetivo. Não tem propósito nenhum. Sonho de consumo do brasileiro. Jovem, não sei aqui quanto você tem sonho de consumo. Passar no concurso. Augusto, passar no concurso. Estava em Brasília. Conversando com um jovem, jovem adventista. O cara estava fazendo mecatrônica na Universidade de Brasília. Estadual de Brasília. O NB, né? Paga pelo governo. E eu perguntei para ele, mecatrônica. E aí, cara, você vai trabalhar onde? Ah, não vou trabalhar com mecatrônica, não. Eu vou fazer um concurso. Quero passar, porque lá eu trabalho menos e ganho. E tenho estabilidade de emprego. É um excelente objetivo. Qual o propósito? Nenhum, a não ser ele mesmo. Você entendeu? Olha que sociedade nós estamos criando. Pessoas que estão preocupadas consigo mesmo. Aí, quando você só se preocupa com essa sociedade, sabe quando você vai se preocupar? Quando você estiver doente, seu parente estiver doente, e encarar um médico que está só preocupado consigo mesmo. Mas aí você vai ficar chateado, não vai? Mas quando sou eu fazendo isso, eu não fico chateado. Mas quando é um médico que faz com a minha família, aí eu fico chateado. Qual é o propósito? Servir, pessoal. É a arte. Que a gente precisa aprender. E nós vamos estar refletindo sobre isso. Servir é amar. Na verdade, aquele samaritano amava. Quando você ama, você serve. E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos que nós estamos vivendo, o amor de muitos... O que é que vai acontecer? Então, quer dizer que a gente vai ter poucas pessoas para servir. Poucas. Não vai ter muitas pessoas querendo servir. Vai ter muitas pessoas querendo ser servidas. Muitas. Então, a gente precisa aprender isso. E em cima disso que a gente trabalhou esse conceito. O amor gera a vida. Não se esqueça disso. O amor de Deus gera a vida. Essa criança que vai nascer é fruto do amor. Se você está vivo, você é fruto do amor. As pesquisas mostram isso. Tem um pesquisador. Ele trabalhou com pós-guerra. E ele foi trabalhar com umas crianças que foram abandonadas pelos pais. Perderam os pais. Crianças de três meses. Ou seja, foi retirado dela o amor. Elas entraram no quadro chamado Depressão. Ele chamou Depressão Anacrítica. Elas entravam em um quadro de isolamento, um quadro de balançar, imitando o balançar da mãe. Alguns entravam em um quadro de agressividade. Aí ele foi pesquisar. E ele viu que se essa criança não recebesse amor em três meses, três meses era o prazo, ela entrava no quadro chamado Hospitalismo e morria em três meses. E aí ele chegou à belíssima conclusão. O ser humano não vive sem amor. Ou seja, se você está vivo, o mínimo de amor para viver você está. Você pode dizer, ah, mas eu não fui bem amado. Não fui muito bem amado, mas o mínimo para você viver, você foi. Porque senão você não teria sobrevivido. Quem não é amado, não sobrevive. Agora, você pode dizer assim, Augusto, ok, eu estou vivo, mas com sérios problemas. Tenho pessoas assistindo no consultório. Por não ter sido amada. Direito. A vida não é das melhores possíveis. Aí a gente precisa o quê? Gerar amor. Então, se eu tenho uma comunidade capaz de gerar amor, essas pessoas que estão com deficiências de amor vão melhorar ou não? Vão. Nós deveríamos ser o quê? Agentes de saúde. Promovendo saúde. Desde que eu tenha esse amor para dar. É essa a ideia. O amor gera a vida. Quando você nasceu, você foi fruto de uma relação de amor, né? E o amor de Deus, eu acho que isso é a coisa mais linda que tem. Você foi criado, Adão e Eva, nossos pais, fruto do amor de Deus. Você imagina, são dois casais, Humberto e a esposa. Uma relação de amor tremendo. Está aí gerando o que? O Davi? Olha que coisa linda. E do Davi saber disso. Que foi muito amor que gerou ele. Isso é algo extremamente poderoso para o Davi. Traz força para o Davi. Traz sentido da vida para o Davi. Agora, você imaginar que foi fruto do amor de Deus que criou o ser humano. Ou seja, na hora que Deus está construindo Adão, é um amor tremendo. É amor puro. Você imagina a fortaleza emocional e espiritual de Adão. E Adão está lá feliz, poderoso, porque ele sabe que ele foi amado. Mas tem uma coisa agora que está faltando em Adão. Adão, Adão, apesar de ter Deus, de ter o paraíso, tudo do bom e do melhor. Adão começa a ficar cabisbaixo, fica triste, amuado lá no canto. Falta alguma coisa para Adão. O que faltava para Adão? Alguns falam que Adão estava sozinho, coitado. Aí Deus teve que arrumar alguém para ele. O problema não é porque Adão estava sozinho. Eu sempre brinco, porque se Adão estivesse sozinho, Deus tinha construído outro homem para jogar bola com ele. Mas não foi esse o motivo. Sabe qual era o problema do desespero de Adão? Você lembra? Quem falou? Mahatma Gandhi falou. Se você não presta para servir, se você tem uma vida que não serve, você não presta para viver. Adão olha e fala, para quem eu vou amar? Qual é o propósito da minha vida? É servir. Quem eu vou servir? Aí Deus fala, filho, fica tranquilo. Eu vou resolver o seu problema. Aí ele vem em uma demonstração de amor tremendo. Porque Deus ama. E quem ama dá o melhor. Entendeu? Quando você ama de verdade, você dá o que você tem de melhor. Aí Deus, em uma demonstração de amor tremendo, deu o que ele tinha de melhor para Adão. E o que é que ele deu de melhor para Adão? O que é que ele deu mesmo? Ele construiu o quê? A mulher. Vocês concordam nisso? Os homens estão concordando muito com essa história. O que tinha de melhor? Olha, eu como homem fico feliz, porque ele não me deu qualquer coisa. Ele não falou, ah, dá qualquer coisa aí para o ser humano, inventa um negócio aí para quebrar o gás dele. Não. A mulher é o que tem de melhor. Olha que maravilha. E aí, quando Deus construiu isso, Deus construiu sentido na vida de Adão. Propósito. Qual era o propósito agora? Porque tinha um monte de objetivos. Objetivo. Cuidar lá de não sei o quê, objetivo. Tudo isso é objetivo. Tem um monte de objetivo que ele tinha que fazer lá. O propósito, servir, foi esse que ele deu. Que é o seu propósito de vida. Você vai servir. Você vai passar a vida inteira servindo, eternamente. E aí vai acontecer uma coisa tremenda. Porque a partir dessa relação de servir, você ama a sua esposa, ela recebe esse amor, e depois ela serve e você devolve. O fato de uma mulher servir o homem é fruto do quê? Da relação primeira do homem servir a mulher. É o homem que serve primeiro. Ele é o cabeça, né? Cabeça quer dizer, meu dedo aqui para funcionar desse jeito, primeiro passou pela onde? Pela cabeça. Porque se começar a tremer e não passar pela cabeça, eu estou com mal do Parkinson. Então, primeiro passar pela cabeça. Então, Deus está dizendo, olha, você primeiro serve a sua mulher. Ela recebe isso, processa e devolve. E serve você de uma maneira fenomenal. E essa relação de amor vai ser coroada de uma tal forma que agora vocês vão ter um propósito. Cuidar de uma vida. Os dois. Uma só carne. Humberto e a esposa passam a ser uma só carne agora e vão cuidar do Davi. Um propósito. Agora o casal tem um propósito. Até então eu tinha um propósito de amar a minha esposa e a minha esposa me amar. Agora ampliou o propósito. Eu agora tenho o objetivo de amá-la o Davi. Olha que tremendo. E quando a família cresce, o propósito aumenta. Porque aí vem tio, vem tia. Porque a partir do Davi, as relações acontecem. Sogra e passa a ser vó. É melhor ser vó do que sogra. Tem essas coisas. Aí a partir do momento que tem sogra, sogro, tio, tio, tem necessidades dessas pessoas? Tem. Aí tem um propósito. Ajudar essas pessoas nas necessidades delas. O meu tio está necessitado. Vamos ajudar. A minha prima está necessitada. Vamos ajudar. Aí eu participo de uma comunidade. Aí eu percebo que na comunidade tem pessoas necessitadas. Aí eu vou ajudar. Tem propósito eu vir nessa comunidade. Qual é o propósito eu estar sentado aqui nessa cadeira? Tem propósito, está sentado nessa cadeira? Já pensou em quem você vai servir aqui? E eu te digo o seguinte. Tem um monte de gente necessitada. Inclusive eu. Então não vai faltar pessoas para você servir. Só que você tem que começar a escolher se você quer de fato ter sentido a sua vida. E esse é o desafio que a igreja está, a comunidade da Vila Olímpica está trazendo para você. E aí pessoal, finalizando, Deus gera a vida. Mesmo quando a gente está sem ela. Nós perdemos tudo isso. Isso que é bonito. Perdemos o direito à vida. Mas mesmo assim Deus não nega um propósito para a gente. Pessoal, você quer ter vida de volta. Mas uma vida com propósito. Uma vida com sentido. Porque o seu sentido é vida eterna. Não é esse momento aqui. Não adianta você pensar só em fazer a sua faculdade, só casar, só ter dinheiro. Porque o propósito é eternidade. Aí Deus vem e manda o filho dele, né? E aí ele vem e manda o filho dele para que a gente de fato aprenda. Olha o que ele fala. Deus veio não para ser servido, mas para... Ele veio e dá o exemplo. Você quer ter vida? Faça como Jesus fez. É isso que Deus está falando. Você não vai ter vida eterna se você não fizer como Jesus. E você não vai fazer como Jesus se você não tiver o seu espaço de reflexão, o seu momento de oração, o seu momento de comunhão, né? E essa reflexão você tem que fazer diariamente. Você tem que perguntar para Deus durante esses 40 dias, e não só sobre os 40 dias, depois também, para que serve a minha vida, Jesus? Você vai ter que se encontrar com esse cara durante 40 dias, pelo menos. E fazer essa pergunta. Jesus, qual é o sentido? E eu percebi o seguinte, eu tenho que servir, mas parece que eu não sirvo para nada, Jesus. A sensação que eu tenho é que eu não sirvo para nada. Isso é uma mentira. E a mente da gente mente, não acredite nela, não. Você foi feito para servir, então você serve para alguma coisa. Sim, senhor. E sim, senhora. E a comunidade da Vila Olímpica está parando esses sete sábados. para que você possa parar e refletir, e perceber para que você serve. Cada um aqui tem o amor de Deus. Eu queria só finalizar com uma coisa, que eu normalmente faço comigo mesmo, e faço hoje como remédio para os meus pacientes também. Principalmente quando a gente acha que não serve para nada. Jesus, chega um momento, Pedro, se achando alguma coisa, tentou fazer do jeito dele. E Jesus disse, não é desse jeito, Pedro, que se faz. É do meu jeito. Pedro não entendeu. Ficou decepcionado, porque não foi feito do jeito dele. E o que é pior, Jesus fez de um jeito que ele não gostou. Jesus foi parar na cruz, e ele não gostou, ele estava decepcionado, frustrado, como o meu Jesus faz um negócio desse comigo. Eu gostaria que na hora que eu peguei a espada para cortar a orelha do cara, ele também pegasse a espada, mandasse os anjos, matasse todo mundo, que aí seria legal. E Jesus não fez isso. Pedro, imagina a frustração de Pedro. Sabe, pessoas que dizem assim, puxa, mas Deus me deixa eu passar dificuldade, Deus me deixa eu ter sofrido. Uma paciente, Augusto, por que Deus deixou eu ser criado por essa mãe doida que eu tenho? Eu sou injusto. Tanto a família é legal para nascer, de repente eu fui nascer nessa, e eu estou sofrendo tudo por causa disso. E eu me lembro de Pedro. Pedro, naquele momento, falou, por que Deus deixou a gente sofrer desse jeito? Olha a vergonha, os meus amigos tirando sarro, e as pessoas até dizendo, quem sou eu? E aí Pedro, num momento de raiva, porque num momento de raiva de Deus, a gente faz o quê? Faz algumas coisas que não prestam. A gente faz isso. No momento que você fica decepcionado com Deus, Deus, por que Deus deixou isso? Aí a gente faz coisas que não prestam, e Pedro fez isso. Só de raiva eu vou dizer que eu não sou cristão? Olha, não conheço, não conheço esse cara, não me comprometa. Nem sei quem é. Não, mas você andava lá, não conheço, cara. Nem sei, esse cara aí deve ser um doido. Como é que deixa fazer isso? Pedro estava lá muito decepcionado, com Jesus, para fazer isso. Jesus, percebendo essa decepção, chama Pedro. A gente tem uma versão bíblica que diz o seguinte, que quando Jesus chamou para Pedro, para Pedro, Pedro, você me ama, Deus estava tentando dar oportunidade para Pedro ser rede de mim ali. e outras versões até dizem, que a primeira vez que a palavra, Jesus, você me ama, Pedro está dizendo, Jesus está dizendo assim, me ama no sentido ágape. E Pedro está dizendo, não, eu não amo ágape. porque ele está dizendo um outro tipo de amor. Essa é uma outra interpretação. Mas eu vou trazer uma interpretação agora mais psicológica. Eu estou mostrando agora o momento que Deus está dizendo para Pedro, Pedro, dá para me amar? Apesar da frustração? Dá para me amar, Pedro? Porque o amor não se ama, porque o outro está fazendo tudo de bom, tudo legal. Eu não amo as pessoas porque elas são legais comigo. Eu amo porque eu amo. Esse é o princípio. Esse é o propósito do amor. Eu não vou amar o outro porque o outro quebra meus galhos. Porque o outro é bonzinho comigo. Porque o outro concorda comigo. Pedro, isso não é amor. Tudo bem, Pedro, você se decepcionou comigo. Eu sei que eu te decepcionei. Mas e aí, Pedro, você vai me amar ou não, Pedro? E aí? A gente é capaz de amar assim? E eu faço sempre a pergunta, ultimamente eu tenho feito essa pergunta para Deus. Pedro, Deus, o Senhor me ama? Eu faço três vezes a pergunta. Deus, o Senhor me ama? E toda vez que eu faço essa pergunta, Deus, o Senhor me ama? vem sempre na mente. Augusto, e você? Me ama? Você me ama? Apesar de eu não fazer aquilo que você quer? Apesar das coisas não saírem como você quer, do jeito como você quer, você continua me amando? E é em cima disso que a gente está trabalhando um propósito. Estou tentando trabalhar na minha vida, por isso que eu estou falando de propósito. Eu quero ter na minha vida a noção de que servir o outro independe de qualquer coisa. Isso é um princípio, isso é um propósito. Não importa quem seja o outro, o objetivo é servir o outro. e a igreja está sendo convidada a trabalhar nessa direção. E eu gostaria de finalizar com o momento onde você vai estar fazendo a sua oração. Você nesse momento vai estar fazendo a sua oração com Deus, perguntando a Deus se Ele te ama. Pergunta para Deus se Ele te ama. Faz o inverso. Porque talvez Ele tenha que dizer para você, e você vai me amar? Apesar de... Olha, porque você está querendo um propósito, você está querendo cheio de objetivos, mas talvez algum desses objetivos não tenha um propósito legal. Talvez não vai acontecer em 2015, você vai me amar ainda? E talvez eu vou ter que dizer para você que toda essa grana que você quer ganhar esse ano, eu tenho um propósito para ele. E aí, você vai me amar? Você der o propósito, esse dinheiro que você vai ganhar? Ou você vai ficar com raiva de mim? Por quê? Então vamos, cada um agora, fazer a sua oração. E aí eu vou fazer a minha, você que está nos assistindo também faz a sua, aí eu faço o amém, e aí eu faço a oração final. Ok? Então você vai fechar seus olhos como você está aí e buscar esse Jesus que a gente vai ter que buscar durante esses 40 dias e perguntar, Jesus, para quê? Para que eu existo, Jesus? e aí e aí E aí E aí Amém, Senhor. Querido amado Pai, Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos concede de pararmos para refletir, Senhor. Para meditarmos, Senhor, na Tua Palavra, onde o Senhor fala em Colossenses, de que nós fomos criados para o Senhor. Parece que não temos essa percepção no dia a dia. Então, quando pensamos nas coisas que vamos fazer, nos nossos objetivos, nós pensamos em nós mesmos. E hoje aprendemos, Senhor, que ao pensarmos nos nossos objetivos, nós queremos que colocar o Senhor nele. Porque tudo que existimos é para Ti, Senhor. Só tem sentido a nossa vida, Senhor, se fizermos com o propósito de servir a Ti. E o Senhor me mostrou, Senhor, que quando eu casei com a minha esposa, o Senhor me mostrou que através da minha esposa eu posso servir a Ti. Porque quando eu amo a minha esposa, eu estou servindo a Ti. E quando também me deste os filhos, Senhor, o Senhor me mostrasse que eu posso servir a Ti. Porque quando eu começo a aprender a amar os meus filhos, eu estou amando a Ti, eu estou amando a Ti, servindo a Ti. Porque Tu está presente neles, Tu está presente na minha esposa, Tu está presente, Senhor, em cada uma aqui. Tu está presente naquela pessoa que está lá morando na rua. E no momento que as pessoas vão lá servir aquelas pessoas, elas estão servindo a Ti. Senhor, amplia essa capacidade de servir a Ti, Senhor. Nos dá, Senhor, este dom. Muda o nosso caráter. E para isso, Senhor, nós lançamos um desafio de ir até o Seu Filho porque sabemos que sem Ele nada podemos fazer. E vamos, esses 40 dias, buscar nele, Senhor, o poder, a sabedoria, a condição de realmente termos um propósito para cada objetivo que colocarmos em 2015. abençoa essa semana que se inicia, Senhor. Abençoa também durante a semana as pessoas vão receber os frestes, vão receber as mensagens, que elas possam ser tocadas pelo Santo Espírito em cada mensagem que eles vão receber. E que eles possam já praticar, Senhor, o propósito, o servir. E que eles possam já no próximo sábado testemunhar, Senhor, de que estão com o propósito de servir a Ti. Obrigado não por nós mesmos porque em nós não há mérito, mas no mérito do nosso amado Jesus que veio, Senhor, dar o exemplo. Ele não veio ser servido, mas veio servir. É em nome dEle que pedimos e agradecemos com a certeza, Senhor, que o Senhor já está operando no coração de cada um o milagre de termos o propósito, Senhor. Amém. Amém.